Então, eu tenho aqui uma matéria do site Rondônia ao vivo e eu vou compartilhar ela no WhatsApp para você ver, eu estou usando o computador. Eu vou clicar aqui, vou compartilhar o WhatsApp, né? Aí eu já estou com o meu WhatsApp web aberto aqui, ele vai abrir o WhatsApp web. E agora eu vou compartilhar aqui comigo mesmo, né? Aí eu vou compartilhar. Aí, ó, quando você compartilha qualquer matéria pelo WhatsApp web, ele não vai à imagem. A imagem não carrega. O WhatsApp web, ele não permite que vá à imagem quando você compartilha pelo WhatsApp web, né? Aqui eu tenho também o site do G1 também, ó. Eu tenho outra matéria aqui também, eu vou tentar compartilhar ela aqui pelo WhatsApp web também, ó. Aí você vai ver que vai acontecer a mesma coisa também. Aqui, ó, novamente, eu vou compartilhar aqui, ó, comigo mesmo. E aí, ele também não permite, também não vai com imagem. Então, para você compartilhar, tem que ser pelo celular, daquela forma que eu mandei no vídeo anterior. Você vai pelo celular que dá certinho. Que você vai, vai lá, abre o portal do Madeira pelo celular, você vai naquele botão e compartilha pelo celular. Outra questão também é sobre as imagens que você falou que não me entendeu. Aqui, por exemplo, eu estou com o Rondônia ao vivo aberto, ó. Eu vou te mostrar como é que o Rondônia ao vivo salva as imagens, ó. Aqui, ó, é save imagem, é salvar as imagens, ó. Aí eu venho aqui, ó, tá vendo, ó, eles salvaram cerveja 2, ó. Eles não deixaram nenhum espaço. Se você salvar, vamos pôr assim a imagem, ó, cerveja, aí você deu um espaço em branco aqui. Aí você colocar copo, por exemplo, aí deixar outro espaço. Aí quando for na hora de você fazer o prod dessa imagem lá no blogger, aí pra você colocar lá no portal do Madeira, não vai dar certo. Aí você tem que fazer isso certinho. que é pra não acontecer de não aparecerem as imagens, né. Por exemplo, aqui, essa matéria aqui, ó, da OAB, aqui, ó. Você salvou ela, ó. Você deixou espaço na hora de salvar a imagem. Aqui, ó, se eu vou aqui em C salvar a imagem. Ó, tá vendo como ela tá com espaço aqui, ó, lista. Aí você deu um espaço. Você estupra. Aí você deu outro espaço. Aí você colocou o traço 2. Aí pra você evitar isso, você pode, você pode, é, é, salvar essa imagem aqui sem espaço. Eu coloco a lista, você estupra, entendeu? Aí você deixa tudo sem espaço. Que aí vai ficar certinho e aí as imagens vão sempre aparecer no site, entendeu? Aí, no caso, essas matérias aqui que tá sem imagem é por conta disso, por conta da nomeação do arquivo, né. E aí E aí E aí